bonita a fia a fia, oi fia que foda vou fazer um vídeo, vou mostrar pro Pico Tucho ai Pico, meu filho ele se apaixona, mas ele é capado não é pra que serve isso tem que fazer uma live dos dois como é que é fazer chamada de vídeo tem que ver ele olhando o vídeo das baratinhas ah é, bota as baratas no celular naqueles vídeos pra cá